Meu nome é Beto, tenho 51 anos, sou morador da Moscadinha, desde 70, vim da cidade de João Pessoa, na Paraíba. E há bastante tempo que eu lido a questão comunitária e social aqui da Moscadinha. Desde as lutas comunitárias da associação, também como resgatar a cidadania da Moscadinha, do nosso pai, que há tempos atrás vivia de uma maneira horrível, né? Diante do que acontecia com alagamentos, muitas doenças, com leptospirose, doença de rato e muitas e muitas outras questões que nós lutávamos muito para extinguir o nosso bairro. E hoje, nesse período de alguns anos aqui na frente, desde 2001, que temos uma nova política aqui no Recife, né? E Moscadinha também foi agraciado com um projeto que nasceu da luta de nossa comunidade, cidade, que foi o saneamento integrado, né? Saneamento integrado veio de uma junção do governo do Estado com a prefeitura da cidade de Recife, onde nós tínhamos como governador já o Vasconcelos, né? E com o prefeito João Paulo, né? Então, onde eu se juntar, né? Vira nossas reivindicações, nossas dificuldades, nossos problemas e, a partir daí, apesar de ser opositores políticos, a gente se reuniram ao bem comum, que era a melhoria da saúde do guarda de Moscadinha e também da Magueiro, que é um projeto que foi um projeto piloto que abrigiu esses dois bairros. Esses bairros foram agraciados com abertura de viagens, construção de unidades habitacionais, né? Como esgoto também sanitário, que era só aberto antigamente. E hoje nós temos um sistema que funciona, né? Mas temos algumas reçalas a fazer, porque algumas coisas não acontecem como nos foi prometido. No caso da manutenção, que é o grande problema que a gente tem, ainda, né? Apesar da Compesa hoje ser gerida de uma maneira diferente pela Debrecht, mas ainda existem problemas que, durante esse período de 13 a 14 anos, que nós temos algo que não nos agradam ainda. Porque a assistência é muito pouco ainda, né? Temos problemas no esgoto, na condominial, na rede coletora. Temos problemas aí também nas vias que, nessa abertura, como ser um projeto piloto, nós aceitamos algumas coisas que, hoje, dificultam até a entrada de um carro, de um caminhão de grande porte nessas vias, que não podem até, não fazem a manutenção também por essa causa, né? Temos ruas pequenas, né? Que não foram largadas e os caminhões, hoje, não podem entrar. Mas o benefício maior disso foi as doenças que existiam na época, né? Que, hoje, foram praticamente extinguidas, né? Também, também, a questão da poliçoga, que diminuiu bastante, as doenças trazidas pelos ratos também, né? Mas a luta ainda deve continuar, porque ainda temos alguns problemas e só com a nossa intervenção, né? A questão da poliçoga, junto ao poder público, é que nós vamos conseguir resolver esses problemas que ficaram ainda em questão desse trabalho que foi realizado no nosso bairro. Como estamos, também, no bairro da Mangueira, que acontecem muitos problemas devido à não experiência que nós não tínhamos, né? Aceitamos um projeto que foi nos dado e a gente não tinha experiência nem o convívio de trabalhar com saneamento. E, ainda hoje, nós sofremos alguns problemas devido à nossa experiência. Mas, estamos felizes nessa questão da erradicação de doenças que nos afligiu há muito tempo. Eu acho que sim, não é? Beto, você poderia comentar um pouco, eu não sei se você vivia na Mostardinha, antes da década de 90, acho que sim, você falou que sim, né? Antes da década de 90, antes da implementação do projeto de esgoto folinominal, Ou seja, não tinha nada, nem um sistema de água, de esgoto, de drenagem, não havia nada. Tem que relatar um pouco como eram as condições dessa comunidade antes desse projeto. Antes desse projeto, nós vivíamos uma fase ruim, porque qualquer chuva que acontecia no nosso bairro, nós tínhamos muitos alargamentos. A gente, para sair de casa, tem que entrar sapato, calça, é uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem como a água escorrer para os canais, devido a problemas estruturais do nosso bairro. Temos doenças como o doce do rato, a elefantose, que são duas que enchem as pernas, os olhos. Temos também até vergonha de mostrar nosso bairro, nossas casas, porque temos muitas dificuldades. Muitos buracos, muito lixo, ruas afetadas, caseros, invasões de todo tipo. E não temos estrutura quase nenhuma para mostrar às pessoas nosso local de convívio, nosso bairro. Muitas vezes eu deixei de trazer alguns amigos e colegas para lá, porque eu tenho vergonha de mostrar nossa realidade. Mas hoje, nós somos pessoas agraciadas desse projeto. O período do esgoto condominal, você participou de todo o processo de implementação dele, não é? Sim. Você poderia descrever um pouco as atividades que aconteceram? Que elementos você poderia dizer que tivessem sido inovadores nesse modelo do condominal? A gente tem um sistema convencional, que é esse que é trazido para abordar em toda a cidade, mas... E na década de 90, se elaborou esse modelo do condominal. E aqui veio para a Mostardinha, a partir de todo o processo de luta de vocês, por solicitar soluções para esgoto. Então, assim, o que trazia de novo, o que trazia de novo esse condominal? E como foi processado ele aqui, na comunidade de Mostardinha? Eu estava falando antes do Saneiro Integral. Esse condominal era uma nova perspectiva de melhoria, né? Que a gente não tinha nenhuma visualização, nenhum futuro próximo para a gente, porque nós vivemos um momento ruim em nosso bairro. Tanto político, né? Tanto político, né? Pela ditadura, né? Como político também comunitário, né? Onde havia muitas divergências. E quando foi implantado, houve uma certa resistência do público, né? Dos moradores, né? Porque não tínhamos sido chamados, né? As coisas não tinham sido discutidas de maneira que as pessoas se engajassem nessa nova luta, nessa nova situação que estava sendo apresentada para nós. Então, nós tivemos alguns debates, né? Mas a associação foi a que nos trouxe esse novo assunto, essa nova situação. Foi dito como é que era, né? Que as pessoas deviam colaborar com a compra de canos, né? Para fazer ligações, ter uma taxa mensal para manutenção. Porque a gente não tinha esse entendimento via entidades governamentais. Então, teve esses embates e essa nova perspectiva que nem todo mundo abraçou. Explica melhor essa taxa de manutenção. Pagava para quem? Essa taxa de manutenção era cobrada pela associação, né? As pessoas moradoras que estavam sendo beneficiadas por esse novo projeto, né? Para manter esse serviço, porque o serviço não era mantido pelo governo, nem municipal nem estadual. Então, a associação criou esse projeto de manutenção dessa... Com essa taxa para as pessoas pagarem e arrebentarem como resolver algumas situações de limpeza, de colocação de canos. Tudo isso que acontece que fica em... Que o poder público tem que ser reto e quer realizar, né? E, antigamente, não tínhamos essa perspectiva do engajamento do governo nem municipal nem estadual nessa manutenção. Então, a associação achou que o poder público é uma taxa dos moradores beneficiados para nós mesmos mantermos essa manutenção, essa limpeza desse esgurro. E como é que foi isso? Deu certo? Não deu certo. Não deu certo porque houve uma paralisação dessas obras, né? Então, o que foi feito pelo tempo, pelo período, pela demora, até pela própria humanidade foi destruído, né? Porque não houve nem a manutenção, nem houve a finalização da obra. Então, ficou o dedo jogado fora. Então, a gente... Os que não agreditavam ficavam mais descrentes e os que colocaram essa nova perspectiva de melhoria também ficavam descrentes nessa nova situação, né? E situações futuras que ontem. Isso foi na década de 90, na década de 2000, aí veio justamente a implementação desse novo formato, né? Que é o saneamento integrado. Sim. Você pode pontuar para a gente o que você considera que trazia de novo? Que elementos inovadores trazia o saneamento integrado, se a gente estivesse relacionando ele com o convencional e o condominal? O que estava trazendo em novo? O que você estava trazendo? O que muita gente e eu também, né? Com o ser político, a gente viu essa união do governo municipal com o estadual, né? Na perspectiva de melhoria de uma comunidade. Foi um dos pontos que a gente viu que anteriormente nós não víamos isso, né? A década do arrocho, né? Então, nós não vimos essa questão. A ditadura não tinha isso, né? Então, vimos um governo que era de direita com um de esquerda e se juntaram com o bem comum, né? Com a necessidade de duas comunidades que sofriam por uma doença que era causada pelo esgoto. Então, foi o ponto principal nessa união e essa sede de palame, né? E de bandeiras, né? Foi deixada de lado. Para o bem comum que foi essa causa maior que era a saúde das pessoas que moravam nesses dois bairros. Do ponto de vista do elemento de participação, certo? Então, como a participação da comunidade, das lideranças, como é que ela se realizou? Como é que ela se deu? No condominal ou como é que ela se deu no integrado? Você poderia colocar um ponto? No condominal, anteriormente, a gente não tinha a crença, como já falei, né? Era uma descrença muito grande, né? Porque a gente não tinha pessoas à frente, né? E não tínhamos uma perspectiva de melhoria, porque se não havia o envolvimento dos órgãos, né? Um governo estadual municipal à frente, a gente não tinha como ver isso andar, né? E a partir do saneamento integrado, que a gente viu essa união, né? Em prol desse trabalho, a gente se uniu, né? Todo mundo tem uma participação muito grande da nossa comunidade, né? Houve várias reuniões, associação, nas ruas, né? Com grupos, com lideranças, com moradores. Então, houve uma participação muito boa, né? Pelo menos eu gostaria quando eu participei de várias situações, né? E a gente tinha um olhar futuro melhor. Porque, a partir do momento que as reivindicações iam sendo colocadas nas reuniões, nós sentimos que o governo municipal, como o estadual, ia realizando, né? Então, se temos problemas no viário, nós, alguns problemas nos reuniões conseguimos solucionar. A questão de habitação, né? Colocação de pessoas também que não tenham sido agraciadas com unidades habitacionais, em reuniões conseguimos colocar, né? E várias e várias questões que nos oportunizou de estar juntos, né? De estar discutindo e resolvendo e solucionando. Então, foi um cadáver muito bom que aconteceu, né? Com a prefeitura, principalmente, que foi o maior aéreo com a comunidade, né? Então, nós tivemos uma situação muito boa na questão de envolvimento político-social, né? Político-comunitário e nas nossas discussões. Então, foi um dos pontos bem legais desse saneamento técnico. Se você fosse fazer uma avaliação, é assim, como você observa assim, quais os fatores que se colocam, né? Ou que se colocaram no caso do condominial e no caso do integral, que facilitaram a implementação desses modelos, certo? Ou seja, modelos não convencionais, que fazem com que se consiga implementar esse modelo. Primeiro, a vontade do povo, né? Então, acho que foi um ponto primordial para conseguir isso foi a vontade, né? Do povo correr atrás, né? E políticos, né? Que têm um olhar, realmente, de povo. Então, a gente conseguiu isso com esses dois governos, né? Principalmente no governo de João Paulo, que foi um governo que, realmente, houve uma ligação muito grande, né? Com o povo, com as pessoas, com os comunitários, né? Nos oportunizou em discutir isso, em correr atrás, em impedir. E a gente, felizmente, fomos agradecidos com esse projeto. Então, eu acho que são dois pontos, né? Que é a questão da vontade do povo em querer e correr atrás, né? E também do governo ter essa abertura e essa vontade, né? Que é o principal, em realizar obras que sejam, de fato, voltadas para o bom povo. Agora, pensando que elementos terminam por dificultar a consolidação desses modelos, no sentido da prestação do serviço, do funcionamento adequado, que fatores levam, né? Modelos como esse, que eram modelos inovadores e que não, vamos dizer assim, que hoje a comunidade, como você coloca, ainda termina convivendo com problemas. É, até a questão da manutenção, como já frisei, é um dos pontos primordiais para dificultar essa situação de desúdo e que dá problemas ainda, né? Então, esse olhar para essa manutenção, para essa limpeza, porque passamos mais de dez anos com a compresa que não nos ajudava em nada, né? É, era uma, era um órgão do governo estadual que não nos ouvia, né? Quando ouvia, né? Nós não nos sentimos pelos funcionários a vontade de fazer as coisas, né? Hoje, pelo menos, esse modelo que está aí hoje, com essa nova empresa aí, pelo menos eles podem até insultar, né? Mas as lideranças da associação, mas eles estão fazendo alguma coisa na comunidade que, anteriormente, nós não conseguimos, pela propensa. E um dos pontos principais de, ainda de gargalo na questão do saneamento integrado, né? É a questão educacional das pessoas, né? Nós não, as pessoas não estão acostumadas aí, né? No começo tivemos até equipes de educação, né? Que é casa a casa, oa a oa, né? Em reuniões e reuniões, mas isso parou, né? E, hoje, andei encontrando muitas, muitas coisas no saneamento que não era pra ter, não vai nem comprar, né? Como fraudas, né? Absorventes, é, o tecilho de limpeza, garrafas pés, né? Encontramos também, garrafos, facas, colheres, né? E um dos mais causadores da questão do esgoto, na planilha da mostrarinha, que a gente conhece, é a questão do óleo. Óleo jogado no sistema, na rede de esgoto, né? É um dos mais causadores de endoprimento, né? Então, acho que falta isso, a prefeitura retomar, né? Essa questão da educação, de utilização do esgoto sanitário aqui no nosso bairro, como deve estar acontecendo também na amostradinha e em outros locais. Então, deve ter uma política voltada pra isso, né? Pra as pessoas utilizarem melhor o nosso sistema de esgoto. Ok? Ok. Só mais uma coisa. Se você fosse, vamos dizer assim, pensar numa possibilidade de que esse modelo fosse replicado, né? Assim, que critérios de avaliação propriamente você poderia colocar, ou se você fosse avaliar esse modelo, que critério de avaliação você colocaria para que ele fosse um bom modelo? Bem, Amanda, eu acho que o que faltou, né? Vai fazer uma pesquisa depois, após a implantação, né? Ver os pontos falhos que existiram, né? Como nós somos um plano piloto, né? E vamos ter no futuro, né? como a Universidade de Água está fazendo, e ver isso, né? Um tal sistema, quais os gargalos, por que está acontecendo essas obstruções, por que as pessoas ainda jogam certos tipos de material dentro do esgoto, né? Por que as pessoas se desligaram do sistema, estão jogando as canaletas? Então, acho que é analisar isso, fazendo essa pesquisa, e ponto a ponto, ver onde tem uma maior incidência de obstrução, né? Ver o local de escritório de saneamento, o que é que está acontecendo, qual o tipo de atendimento, né? Como está sendo o tipo de atendimento, o que eles encontram de dificuldade, qual a incidência disso. Então, é ver os canais, né? Utilizar de pesquisa, ou de conversa, ou de reuniões, né? Para ver isso, né? Porque, acho que uma das maiores dificuldades é essa, né? Não escutar, né? Nem a comunidade, nem os órgãos que estão à frente disso, como também a questão de manutenção, que nós devemos rever, né? Algum órgão, né? Procurar, ou associação, ou lideranças comunitárias, né? Se reunir, e é isso aí. Porque hoje a gente encontra uma, uma grande dificuldade em se encontrar novamente. É isso que a gente vê aqui na Mostarinha. Não sei se deve estar acontecendo na Mangueira, em outro lado. Mas as lideranças que, antigamente, né? Estavam a frente disso, eram mais unidos. Se conversavam mais, se reuniam mais, discutiam mais. E hoje, as pessoas estão cuidando da sua vida e deixa... Pesquisa está tudo resolvido. E não está. Muito por aí, Pedro. Você poderia falar um pouco do seu frágio e da importância dele, justamente nesse papel de mobilizador, de lideranças, de formação das lideranças? Seu frágio, né? Seu frágio, né? É uma pessoa. Seu frágio, né? É o baluardo do nosso bairro, né? Falando das pessoas que lutou muito, né? Hoje está mais afastada, eu não sei porquê, mas lutou muito por nossa comunidade. Não para a nossa comunidade, mas também para a nossa cidade e nosso estado. Foi uma pessoa que, devido a ele, a insistência dele em reunir, em persistir, em procurar, hoje nós estamos numa situação melhor aqui em nosso bairro, porque ele não cessou de lutar, né? Por essas coisas que ele vinha de errado, que acontecia em nossa comunidade. Então foi uma das pessoas que eu tive orgulho de participar, né? De trabalhar com ele, apesar que antes não era um dos opositores, assim a frase, né? Porque, por não conhecê-lo, né? Por ouvir os opositores falando mal dele também, eu admitia esse lado ruim dele, mas não. Mas quando conhecemos o Fras Elias, né? Vimos a história dele, a luta dele, a vontade dele em melhorar tanto o barco como a cidade, o estado e o país. Então, eu tive o orgulho de participar com essa pessoa, né? Uma pessoa que uniu vários grupos aqui que nós temos em nosso bairro, vários grupos políticos. Ele conseguiu unir para um objetivo comum, que era a melhoria da vida das pessoas em nosso bairro. Então, é uma pessoa que eu sinto falta hoje de não ficar mais à frente, né? A gente não vê mais essa atividade. Eu acho que é devido à idade dele também. Há algumas circunstâncias que eu não sei que eles armam. Mas está faltando a oportunidade desse trabalho por outras pessoas com essa lei política que eu faço. Então, Mochadinha está perdendo muito. Porque temos vários problemas aí e hoje, infelizmente, não temos o Fras Elias na frente. De qualquer um.